Bora lá! Ei, chefe! Isso é Nero, americano, cano Pra cuia mais e na troço brolio Dori, master, man, que bom a lucha Marido, Dori, master Tava bem relaxado no banco Lá na tira, por ti, uma puta Uma benguelense que me panca, me fala Nas caras que quiser Bora lá! Ela tá samba lá, tipo vem do Brasil Tá samba lá, tipo vem, chefe Ela tá samba lá, tipo vem do Brasil Tá samba lá, tipo pão Ela tá samba lá, tipo vem do Brasil Tá samba lá, tipo vem, chefe Ela tá samba lá, tipo vem do Brasil Tá samba lá, tipo pão Chefe! Sono bom! Nero, americano, lego Maria, Júlia, Júlia Vem na costada, pula, pula, pula Ela passou, todo mundo gritou Ula, 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 ula Chefe! Maria, Júlia, Paris Maria, Júlia, Paris Maria, Júlia, Paris Zalanta Zalanta Da ilusão, né? Se coberta, já Chefe! Porra lá Tava bem relaxado no tango Lá na tira, curtiu a sotaro Uma benguelense que me panca Me fala na cara Se quiser e sambo Ela tá samba lá, tipo vem, chefe Ela tá samba lá, tipo vem, chefe Música 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 Tava bem relaxado no zango Habilidade bebê Uma benguelense que me panca Me fala na cara se quiser e sambo Ela tá samba lá tipo vem do Brasil Ela tá samba lá tipo vem do Brasil Tá samba lá tipo Maria Julia Paris Música 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 Música